A casa dos Taner é atualmente avaliada em milhões de dólares, e é uma das residências mais icônicas da TVA série, foi revivida para o Spin-Off 3, é demais de novo pela Netflix, e a trama gira em torno de DJ Taner Fuller criando seus três filhos com a ajuda de sua irmã Stephanie, e sua melhor amiga Kimmige Blair 3, é demais de novo teve cinco temporadas, e mostrou várias aparições especiais dos membros do elenco original em 2020, foi anunciado que a série Spin-Off 3, é demais de novo teria sua quinta temporada como a última série original, ganhou muitos prêmios